Vou começar por mim, me chamo Rodrigo Bico, eu sou ator, quem esteve na conferência viu que eu me apresentei um pouco mais, falei um pouco do meu histórico de vida, mas ao longo da minha trajetória, enquanto artista, também me tornei produtor cultural, porque a gente acaba tendo que acumular algumas funções, vocês vão ver que eu também aprendi a mexer com design gráfico, para melhorar os projetos da gente, então tudo isso vocês vão ver um pouquinho aqui nesta noite. Eu comecei a fazer teatro há uns 12 anos no grupo de teatro Facetas, Mutretas e Outras Histórias, e desde lá nunca mais parei, certo? E é o meu grupo que eu atuo até hoje, tenho mais de 20 anos de atuação nesse grupo, e vou estar aqui com vocês hoje, e amanhã, inicialmente, e talvez a gente escuta um outro momento para eu estar voltando, para estar acompanhando as ideias de vocês, os pensamentos, tá bom? Vamos começar por aqui, a gente sai passando o microfone por fila aqui, beleza? Boa noite, gente, sou o Leonardo Ferreira, proprietário aqui do Forró Menina Sem Vergonha, né? Como todos me conhecem, né? Boa noite a todos aí, né? Boa noite, me chamo o Rob Sanlaerte, e sou baterista da Dona Menina Sem Vergonha. Boa noite, eu sou a Michele, representante do grupo A Fúria do Break Hip Hop, há 20 anos na área, e sou o Miguel, e secretária do grupo. Boa noite, eu sou o Edilson do Nascimento, sou professor da Rede Municipal de Inísio e Floresta, mas aqui eu atuo como coordenador do Serviço de Convivência para a Pessoa Idosa. Sou a Iranete, fundadora da Associação de Artesões e Empreendedores do Mopibu, aqui de São José. Nós temos um coletivo de mulheres, de 13 mulheres. Boa noite a todos, eu sou o Maestro Almeida, sou filho natural do Sousa Impibu, autor da música do Rínio de São José. E atualmente estou mexendo a aula em Inísio e Floresta, mas sou filho natural do Sousa Impibu. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto